Oi, gente! Bem-vindos ao meu canal e bem-vindos ao Dia do Meu Vídeo! Tu queria gravar vídeo, né? Ai, ontem eu fui gravar um vídeo do sábado de inglês e eu disse que ele não podia gravar. Ele ficou muito chateado, mas hoje é o dia da gente gravar, Zou. É o dia do Big da mãe. Não quer gravar? Tá, só eu, então. Ai, gente! Então, nos acompanha aí. Às terças-feiras sempre tem vlog. Esse é o vlog essencial no dia do meu aniversário. No fim, eu levantei super cedo. Agora já é quase meio-dia. Eu fui pra academia correndo, eu me esqueci, mas eu vou passar o tempo aí que dá academia pra vocês. Né? E hoje, o que a gente vai fazer? Vamos contar tudo o que a gente vai fazer? O quê? Conta pro bolo. Ai, eu não tinha cabeça, eu não tinha cabeça. Sumiu. Sumiu da cabeça? A gente vai fazer um bolo, né, Zou? Porque a gente tinha combinado só de jantar e a Zou falou, cadê o bolo do Big? E eu falei, vamos fazer o bolo do Big. E agora eu cheguei no mercado, né? Eu fui na academia e fui no mercado. E daí o Zou disse assim, vamos fazer o bolo. E ele já foi pra geladeira e já pegou o ovo e já pegou o leite e pegou o pote. Só que o bolo a gente fazia de tarde porque agora eu tenho que dar o almoço pra ele. A gente tem fono, né? E depois do fono a gente vai fazer o bolo. Mas eu já tô fazendo as coberturas e recheios, né, Zou? E a vó também vem aqui. Ai! A vó Sandra, né, e o Ronapo vão vir e vão tomar café com a gente. Ronapo, vovó! Vão tomar café com a gente e depois vai todo mundo jantar. Nós e os outros vovôs e a Cocó e o tio Will, né? E vamos jantar no Outback. Então, um beijo pra vocês e vem com a gente no dia do meu Big! E deixa o like aí pro meu Beli. E parabéns também nos comentários! Tchau, tchau, tchau! E hoje é o Big da mamãe! O Caio, um pote! E eu cheguei na academia e ele tava na porta cantando parabéns. O Zô? O Zô, o que tá fazendo agora? Olhando um bolo, pegando um pote. Ai, ele tá separando as coisas pra gente fazer um bolo. E dele já pegou o ovinho, o leite e agora fazer um pote pra fazer o bolo. Esse bolo, esse Gris sabe fazer muito bem um bolo. Né, Zô? Vamos fazer um bolo de Big, então? Sabe o que a mãe esqueceu de comprar? A mãe esqueceu de comprar as velas pra cantar parabéns. Desculpa! Então vamos fazer um bolo de Big. Mamãe! Ah! O aluno vai comprar uma vela! Vai comprar uma vela, né? Ó, o leite e o ovo que tu já pegou? Vá. 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 Amém. Oi povo, então estamos aqui para gravar o vídeo desse sábado, né? E hoje é sexta, super atrasada, né? Sempre em cima, queimada da hora, que era para ter gravado ontem, que eu já acho bem em cima, né? Mas eu resolvi gravar uma atualização, né? Do meu aniversário. Vai ter um vlog do meu aniversário. Big da mamãe. E eu quero mostrar um dos presentes que o Gui me deu, sempre muito atento a tudo. Viu que o pessoal estava reclamando do som dos vídeos. Me comprou um microfone e eu vou estrear já nesse vídeo, né, gente? É Kelly. Inclusive, eu tenho que ver, né? Como ele disse assim, Kelly, tu testa antes porque tu grita demais. Eu grito demais. Então, um dos presentes do Gui, que está me enchendo de presente, foi esse microfone aqui. E daí tu testa porque tu é a dona do grito, né? Imagina, tu vai gravar gritando e as pessoas não vão conseguir nem ver o vídeo. Gente, santa ignorância. Olha onde é que eu enfiei o negócio. E olha onde é que o negócio. Está aqui os buraquinhos do som. Botei no lugar errado. Não, sério, sério. A pessoa não entende nada, né? O que, amor? Isso aqui não é fone de ouvido. Isso aqui é microfone. Microfone, amor. É que não vai falar nada. Não, não. Daí tu vai... Imagina tu gritando. Se a mãe já grita, imagina o filho. Então, tem um negócio de capa aqui. Não, vai dar mamãe. Deixa a mamãe arrumar, filhinho. Senão não vai dar. Depois eu deixo tu testar, tá? Ele acha que microfone é só pra cantar, tá? Então ele quer cantar. Tá difícil aqui, irmão. Vou conseguir. Consegui! Só que quero. Não quero quebrar a unha, tá? Quebrar a unha. Olha a unha do meu dedão, né? Vocês sabem... Quem assistiu aí, tem vlog aí, vários vlogs. Eu usava extensão, né? A unha de fibra, eu usei por dois anos de alguma coisa. Era maravilhosa. Só que, ah, tu deixa o saco no campo, sabe? E daí eu tirei já. Já fez um ano, eu acho. Ou tá perto disso, né? Eu acho que não fez um ano ainda. Então, é assim, né? Às vezes a unha quebra. Fazer o quê? Bom, gente, é fio que não vamos mais. Só vou testar agora com vocês. Não sei. Quero saber se a qualidade do som mudou. E eu estou falando um pouco de verdade. Porque a pessoa grita. E aí? Tá aqui, ó. Fala aqui, ó. Pera, pera. Não, tá aqui. Deu. Tá preso. Pode falar. Cante. E todos cantam, pegue, esticarei, chucha. E viva a velha da chucha. E é isso? Aqui não tá muito forte. Vamos ver na gravatação. Beijo. Próximo. Próximo. Lá. Tempo. Próximo tempo. E esse foi o meu segundo presente que o Gui me deu. Esse foi de surpresa hoje, né? Né, Azul? Gostou do presente da mãe? Olha, que lindo. Que lindo. A mãe amou. Segundo presente do marido. Esse foi o nosso polo desinformado. Ele quebrou. E aqui, ó. Alguém comeu. Quem é que comeu aquele pedaço, Enzo? Hum. A mamãe. Eu? Eu não comi, Enzo. Tu tá mentindo, Enzo. Admite. É com o meu muco. O monstro? Admite a culpa, Enzo. A culpa é sua. Não, eu fui no cato e eu fui tão ruim e o muco fui embora. Ai, que mentira. E o nosso bolo será recheado com chocolate mais mais, tá? Que esse é o apelido que eu dei pra esse recheio aqui. Que é barra de chocolate derretido, meio amargo, com creme de leite e com doce de leite. Fica uma delícia. É isso, vamos rechear. E esse é o bebezinho fazendo o bolho da sua mamãzinha. Vira. Tá. O três. Vira. Não, assim, filha. Assim, ó. Assim. Coloca aqui. Isso. E agora o oito. Não. Isso. Perfeito. Aqui do ladinho. Você é do lado, né, filho? Aqui, ó. Isso, assim. Perfeito. Mamãe, avô, o que você pode? Tem que esperar a tua avó. E esse foi o presente do Zou pra mim. Eu amei. Obrigada. Dá beijo na mão. Ó, que gostoso. Que gostoso. Olha que lindo o meu bolo. Que lindo o bolo que o Lô fez. O Lô não quer hoje participar dos vídeos. Tá bom, então. Ai, meu bolinho do Zou. E agora esperar a mamãe chegar pra gente cantar parabéns. E comer o bolinho de aniversário. Obrigado. Mais um. Oi. Mano, ai, eu sou Lô. Ajuda a mamãe a soprar. É big. É big, mãe. É big, é big, é big. É hora. 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 Agora, gente, tô aqui tentando fazer uma maquiagem pra disfarçar um pouco. Mas eu não sei fazer nada. Segredo, não sei fazer nada, gente. Então a gente se vira como pode, né? Tipo uma base mal passada. Um pó pra não brilhar. Um rímel, um batom. Fazer o quê? Eu não sei fazer, gente. Tinha que fazer um curso de automaquiagem. Mas eu já olhei vários tutoriais. Mas é que eu não tenho habilidades manuais. Tipo, eu teria que treinar muito pra eu acho que fica razoável, sabe? Só que tem um pouco pra fazer isso. Então, a gente se vira como um pote. Então, gente, a maquiagem ficou assim. Nada muito bom, mas de longe disfarça bem, né? De perto aqui é a cara da tristeza. E estamos prontos, né? Pra sair o rios que eu fiz. Pra poder ir. Final das comemorações. Então, vamos com a gente, post-pack. Ai, não tem pão. É? Come o pão, a mãe deixa. Pode comer todos, se tu quiser. Pode comer todos, se tu quiser. Olha só, Sua Equides. É do canguru, ó. Tá saindo mais caro que a tua vovó. Que lindo! Esse tu vai dividir comigo? Tu tomou todo o meu. Vamos dividir? Dividiu o outro, é ser melhor. É um charque, filho. São os animais australianos. Gostou? É um charque, filho. Ah, esse aí? É um. Oi, gente. Então, esse foi o vídeo sobre o meu aniversário. Espero que vocês tenham gostado de passar a parte do dia comigo. E se não deixou o like, deixa aí. Se não se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau.